Começou esta semana o prazo para adesão dos municípios ao programa de valorização da atenção básica, o PROVAB, para contratação de enfermeiros e dentistas. Os profissionais vão atuar na atenção básica das cidades. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Os selecionados vão atuar nas regiões de maior carência de profissionais, como nas periferias das grandes cidades e no interior do país. Sobre o assunto, eu converso com o Gerzei Timóteo, do Ministério da Saúde. Boa noite. Agora é a hora da adesão dos municípios, não é isso? Isso mesmo, Priscila. Boa noite. O momento iniciou agora no dia 16 de dezembro e vai até o dia 13 de janeiro com a adesão dos municípios que aderiram o PROVAB no início do ano. Voltado o PROVAB para enfermagem e cirurgião dentista para esses 2.800 municípios que aderiram no início desse ano. Quantos profissionais vão ser selecionados e que apoio eles vão receber do Ministério da Saúde? Serão 1.590 profissionais, 1.000 enfermeiros e 590 cirurgiões dentistas. Eles iniciam as atividades a partir do dia 5 de março. E aí, logo após o processo de adesão dos municípios, eles iniciam o processo que são no dia 17 de janeiro. E como vantagem, além do curso de especialização em saúde da família realizado pela Universidade Aberta do SUS, uma bolsa de R$ 2.976,00, que é o valor de referência para as residências médicas e multiprofissional. Como os selecionados vão ser distribuídos em todo o país? Então, eles poderão estar distribuídos nesses 2.800 municípios, de acordo com a adesão. Os enfermeiros voltados para as grandes cidades, as cidades acima de 100 mil habitantes, para fortalecimento da saúde da família e do programa Saúde na Escola. E os cirurgiões dentistas voltados para os municípios do interior, para os municípios da área rural, para fortalecimento do programa Brasil Sorridente. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as prefeituras interessadas devem fazer a adesão ao programa até o dia 13 de janeiro. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações direto do Palácio do Planalto.